Mas viver até os 79 anos, o mais importante é ter qualidade de vida. Ah, sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem que comemorar esse aumento da expectativa de vida. Hoje nós sabemos que o indivíduo que nasce hoje tem a chance estatística de viver quase 80 anos no Paraná. E uma coisa a ser comemorada é que o Paraná é uma das melhores expectativas de vida do país. Então isso é um dado de qualidade da sociedade. Mas espera aí, isso é uma garantia que se consegue a partir dessa tecnologia, do uso de antibióticos, do tratamento das doenças. Só que isso, essa qualidade que a gente quer, porque é isso que a gente quer, não é? A gente quer viver bastante, mas viver bastante se for viver uma vida bacana, não é verdade? Viver uma vida cumprida, mas sem ser bacana, acho que a maioria de nós não queremos isso, né? Mas para se ter uma vida bacana, você precisa aí do indivíduo. Por isso que não adianta esperar que o antibiótico faça isso, que a tecnologia faça isso, que o hospital novo faça isso, que remédios mais tecnológicos façam isso. Não vão fazer, porque é o indivíduo que tem que fazer.